É com grande alegria que hoje participo juntamente com todos os advogados e advogadas do Estado de São Paulo, do Bairro dos Advogados, em comemoração ao 11 de agosto, dia da Fundação dos Cursos Jurídicos e, portanto, dia do advogado. É uma festa alegre, onde todos estão descontraídos, participando e a campanha, já muita gente se articulando para as próximas eleições. Então, quero já dizer a todos os colegas que façam uma avaliação, vejam efetivamente quem tem trabalhado em benefício da advocacia, quem pode melhorar a gestão da OAB de São Paulo, porque do jeito que está, não dá para continuar.